Música Galera, tá começando o EMP e a gente quer ouvir o Econ 1 do Faithless Lalalalalalalala, E aí! Lalalalalala, E aí! Lalalalalala, E aí! Você já parou para imaginar como era possível acompanhar informações, notícias, músicas e videoclipes de seus DJs, bandas e projetos favoritos nos anos 90 que não fosse por rádio, jornais e revistas? Em uma época em que a internet praticamente não existia, as coisas eram muito mais difíceis para ficar sabendo sobre uma notícia, ou até mesmo um evento que fosse rolar. Então, imagina só o quanto era difícil saber sobre um artista ou DJ de música eletrônica em uma época em que o gênero era pouco conhecido e quando conhecido, era interpretado sempre de forma errada. Então, a alternativa em meados dos anos 90, era recorrer a MTV ao único programa de videoclipe de música eletrônica da emissora, que no ano de 1998 lançava no Brasil, o EMP. Tá curioso para conhecer um pouco mais sobre esse programa? Então senta a bunda no sofá que é logo depois da vinheta. EMP foi um programa de videoclipes da MTV, que foi ao ar de 1996 a 2001 nos Estados Unidos e era voltado para o público de música eletrônica e rave em geral, e foi responsável por expor muitos atos de música eletrônica nos holofotes da emissora. O programa foi possivelmente inspirado no programa Underground de Acesso Público, TV com o Rei Catod, mais tarde denominado Dizzy TV, que começou a ser exibido na TV de Acesso Público da Manhattan Neighborhood Network em 1993 e funcionou de 1993 a 1999. TV com o Rei Catod foi um programa de televisão experimental underground criado por Bill Tard que exibia imagens de vídeo abstratas com trilhas sonoras de música eletrônica. O programa rapidamente se popularizou nos Estados Unidos e seu principal diferencial era que o EMP não era apresentado por nenhum apresentador, muito diferente de outros programas da emissora. O EMP assim perdurou de 1996 a 2001, trazendo muito videoclipe desconhecido da maioria das pessoas. No Brasil, o programa estreou em 6 de março de 1998 e exibia videoclipes clássicos e novidades da cena eletrônica. Desde o começo foi um dos poucos programas de videoclipes da emissora a não ter um apresentador. A direção do programa era feita por Érica Brandão. O programa foi extinto no dia 24 de dezembro de 2005. O programa passava uma vez por semana, sempre por volta da meia-noite, meia-noite e meia, e teve reapresentações aos finais de semana, aos sábados e durante os anos de 2001, 2002, também era reapresentado aos domingos por das 2 da tarde. O programa cobria eventos de música eletrônica da época, com muita entrevista legal de DJs e bandas. Dá uma olhada nessas entrevistas do DJ Mark e do DJ Camilo Rocha. Estreando agora no Amp, Ming FX, dois carinhas de Nova York aí. É bem legal, é bem tranquilo, é bem relax. Essa música, na minha opinião, é o céu. É tão boa, é muito legal. Vai dar uma relaxada, dá uma conferida aí. Eu sou o Camilo Rocha, sou DJ jornalista. O som que eu toco é S de tecno e tecno, traduzindo em português, quer dizer, um som que é bem rápido, energético, é pesado, é sujo, mas é animado, assim. O Camilo Rocha Mas isso daí não conta muito para o que a gente está falando aqui. Mas hoje em dia não. Hoje em dia tem, sei lá, o Mau, o Mau, o Mark Mark e vários outros DJs estão vivendo só disso. Eu acho bom o fato de ter, das raves terem crescido, a música eletrônica ficar mais popular. Eu acho legal, muita gente critica, porque acha que está perdendo a característica, o espírito da coisa, quando a coisa fica muito grande. Mas eu acho que é legal ter um evento desse, que, sei lá, tem 5 mil, 6 mil pessoas, num lugar onde, sei lá, na terra da Tiazinha, entendeu? Na terra do Tiazinha. O EMP também trazia muitos eventos da gringa, como esse especial do DJ Paul Waking Fold. Se liga só em um trecho. O EMP da MTV também teve, durante sua existência, alguns CDs que foram lançados de músicas de DJs e projetos que rolaram no programa. CDs estes como, EMP e Eletro Breaks, EMP e MTV House, e os CDs EMP 1 e 2 que traziam vários artistas da cena eletrônica. O EMP, com certeza deixou muitas saudades pra galera que ficava de madrugada assim como eu. Pra assistir e gravar aqueles clipes de música eletrônica em VHS pra depois poder reassistir, a nostalgia era ótima pra poder matar a saudade. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo contando um pouco mais sobre o melhor e mais alternativo programa de música eletrônica na TV aberta. Uma pena que a MTV nunca deu o devido espaço à música eletrônica e o pouco que teve. Empurrava o programa para horários de baixíssima audiência e de forma surpreendente o programa durou por mais de 7 anos no ar. Então se você se lembra do EMP ou se gostou desse vídeo, deixa seu relato aí embaixo nos comentários de quais lembranças do programa você tem. E claro, já deixa seu like no vídeo, e se inscreva para curtir sempre vídeos como esse. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo no canal DJ Music Vibe. E aí